Tô no Vegas... Tô no Vegas Long Bar Long Bar Long Bar Vegas Laus Bar Long Bar Long Bar Long Bar Long Bar Tô no Vegas Laus Bar Desce mais um aí pra mim Mãe, desculpe, eu tô comendo água Mãe, mãe, hoje eu não volto pra casa Eu disse mãe, mãe, o caminho nós não erra E aí galera do Vegas Zoom, meu nome é Samuca Gomes E hoje eu estou aqui na Nova Venecia Na inauguração do Vegas Long Bar Aqui perto da faculdade Multivix Multivix paga nóis Olha só, hoje eu vou fazer igual o Diego Lima Tô igual melancia quente Porque hoje eu vou fazer gente passar mal E não importa de qual partido que você é Porque hoje, hoje eu vou dar PT Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta Porque agora, agora é nóis E hoje eu vou tomar uma bebida porque tá de graça, né? Vamos lá, aproveitar Morro de inveja que eu vou beber de graça Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Desce devagarinho Vamos falar sobre o show aqui, o Flamengo ganhou, ah ganhamos, som áudio, teste 3, 2, 1, porque encontraremos ele que é o rei das inaugurações, mais uma inauguração né André, como é que é isso pra vocês? Pô graças a Deus fico muito feliz, a minha cidade reconheceu o meu trabalho, a minha cidade sempre vou levar isso comigo, vou ter sempre orgulho desse povo maravilhoso, reconheceu meu trabalho, inaugurar o reinaugurar o Vegas, o que acontece em Vegas meu amigo, fiquem em Vegas, to feliz demais de estar aqui nessa inauguração do Vegas, desejo todo sucesso pros meninos aí, vamos beber porque a mata é difícil, tá nada rapaz, tá, pra você não deve estar não, pra nós míseros repórteres, não moço, não, vai com jeitinho com o Aradá, eu sei que você arrasta, eu não, eu sou, velho eu sou um anjo, eu sou um anjo, eu sou um a bobeia pra ver que eu faço um estrago Ah papai, ó, eu sei que sobra muito mulher pra você, e as que sobrarem, passa pra mim Eu passo, eu passo, quando eu for embora, eu te passo a lista A lista pra mim? Eu vou tomar conta, prometo Tô aqui com ele, um dos sócios proprietários do Vegas Lounge, aqui em Nova Inés, que inaugura hoje, nessa quarta-feira, por que quarta-feira meu brother? Cara, a gente quis na quarta-feira pra gente ter a noção do movimento também, e porque na quinta-feira quando dá mais movimento, por causa da faculdade, na sexta-feira não tem aula, né? Então foi a nossa ideia de pegar essa semana toda aí, que a gente vai fazer show também Novo ponte de entretenimento aí, essa união de vocês pra fazer esse bar aqui, o que vocês pensaram na hora de fazer o bar? Então, cara, a ideia é, antes era eu sozinho mesmo, entendeu? Eu procurei um sócio, porque eu sei como é que funciona a situação aqui de, é... muitas pessoas, entendeu? Então eu procurei um sócio pra me ajudar Fiquei com ele, Andres Salvador, irmão do Tales, também é sócio Você tá comandando aqui também, né? Todo mundo aqui ajuda um pouco O que você pode ver aqui é que tem amigo ajudando Hoje todo mundo é sócio, hoje todo mundo faz parte desse time A ideia toda foi do Tales, né? O Tales do Arte Que entrou em contato com o Fernando, comigo também E por ser ao lado da Multivix, a faculdade O Multivix paga nóis Tem um movimento maior, e quando aqui já teve um bar também A gente sabe que a rentabilidade é muito boa A gente também faz faculdade aqui, entendeu? A gente teve a ideia de um útil agradável Peraí, se a sua faculdade é aqui, quem vai trabalhar? Tales Ah, tem alguém pra trabalhar, né? A ideia do nome Vegas é justamente uma coisa mais sofisticada O que tem de legal que a galera vai vir curtir no bar? O que o pessoal vai encontrar aqui? O que a galera vai encontrar são Uma música boa Olha só, a bebida, o essencial dela vai ser Trincano, bem gelada, entendeu? Cara, comida, minha cozinheira de primeira linha Porção, porção e lanche Não dá pra hoquear e estudar ao mesmo tempo? É, às vezes Como é que é ser dono do bar? Rapaz, eu achava que ia ser mais tranquilo Mas dá trabalho Bom que dá pra conhecer muita gente nova, né? Dá, dá sim A faculdade hoje, esse ano tem calor Estamos no começo do ano Então tem muita gente nova Precisa estudar, o outro precisa trabalhar E o outro precisa descansar Então a gente vai fazer esse revezamento Quem vai curtir? Os nossos amigos também Que aqui só tem amigos Anderson Salvador O pessoal é da PT? O pessoal é da PT? É, o pessoal tem que dar PT? Não, rapaz, é PSDB PSDB, não É O bom que você não precisa pagar a conta, né? Precisa Precisa? Precisa mais que todo mundo Conhecer uma gatinha assim Pô, vou lá conhecer o Vitor e tal Dono de um bar Vamos tomar uma de graça Já tomaria de graça se não fosse dono do bar E dono do bar é melhor ainda? Ou não? Não O que vai ter de mulher querendo? Tamo aí pra administrar, né? Administrar o bar e elas? E elas Elas já não pagam mesmo quanto você tá pegando Agora dono do bar vai ser mais fácil? Rapaz, é aí que eu vou cobrar mesmo Mas o pagamento vai ser diferente Vai ser diferente É claro Vamos ter que pagar a conta? Se não, você tira do trabalho pro prazer não tem como Tem que ser pro trabalho Tinha namorado ou não? Tinha Agora de solteiro? Solteiro Então agora é o que vai te ver de mulher, né? Rapaz, tamo aí, não sei As que sobrar você manda pra mim Ah, eu te passo, eu tenho o seu número, eu te ligo Todo dia vai estar aberto quantos dias na semana? Vai estar aberto de segunda a sábado Show de bola Do lado da faculdade Nossa, com certeza Do lado das novinhas Do lado das novinhas Vamos aproveitar? Claro Solteiro ou casado? Graças a Deus, solteiro É nóis, solteiro não leva chifre O que vai ter de mulher querendo? Tamo aí pra administrar, né? O tempo vai e volta O tempo vai e vem A gente voltou Se vai durar, não sei Mas nunca diga nunca para o que vai e vem O tempo vai e vem O tempo vai e vem E a gente voltou Se vai durar, não sei Mas nunca diga nunca para o que pode ser pra sempre Se vai durar, não sei Se vai durar, não sei Vegas Bar Como é que é a noite no bar? O que você normalmente faz? Você manda bilhete para uma mulherada ou como é que é? Você fica na olhada mesmo? Rapaz O jeito não tem esse negócio de bilhetim e tal O negócio é natura Chegou Chegou É sim ou não Se for não, você sai fora Se for sim, você dá ó Bimba, bimba, bimba Acerta Às vezes não, às vezes não Mas o não eu já tenho Hoje Tem muita mulher bonita aqui hoje Quem que você indicaria aqui Uma das mais bonitas Que a gente vai correr atrás dela agora Olha Tem várias Olha aí, olha aí, olha aí Já sei, já sei Hoje nós vamos fazer um novo quadro Você vai anotar um bilhetinho E a gente vai entregar para a menina Pode ser? Vamos pegar um bilhetinho ali agora Você vai anotar e escolhe a menina que vai atrás Fechou Agora Então, peraí, vamos lá Eu tô precisando de uma caneta e um papel O meu amigo Papai Smurf já escreveu o bilhetinho E aí, quem é a menina que você vai levar? Rapaz É Qual é isso? Deixa dar uma olhada aqui Qual que é a uma aí, moço? Rapaz, pai Ah, você tá difícil Você vai levar uma paquera de shortinho vermelho ali? Cadê o garçom? Cadê o garçom? Garçom sumiu Aqui, achamos o dono do bar Nós estamos com um quadro aqui agora Que é assim Vamos levar o bilhetinho para a menina Ele acabou de escrever um bilhete Nós queremos alguém que leve esse bilhete para a gente Você leva? Pra quem? Aqui, é aquela menina que tá ali Não, você vai Daqui a pouco eu vou Ele vai levar agora o bilhetinho Pra menina Vamos ver pra quem que ele vai levar Olha lá, ali entregou pra menina lá Olha, cimentou Entregou um bilhetinho Vamos ver como é que vai ser Ela vai pegar o bilhetinho e vai ler Será que ela vai ler? Vamos ver Vamos esperar O que que vai ser? Vamos ver o que que vai ser Vamos lá Lê logo, miséria Ó lá, lá, lá Vamos ver se ela vai rir Ela riu, ela riu, ela riu, ela riu Ela riu, ela riu Ela riu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Atrás dela Vamos lá, vamos lá Você Vem cá Vem cá Não, não, vem cá Vem cá Você Recebeu o bilhete Me fala O que que tava escrito no bilhete Não, vem cá Vem cá Me fala O que que tava escrito no bilhete Ela vai ler Que eu não sei o que tá escrito Eu não sei o que tá escrito Aonde que vai passar isso aí? Não, é só pra nós mesmo Só pra nós, caralho Aô, palmozinho Ela morri Lê aí pra nós Vai, vai Asa de morcego Pena de galinha Se quiser ficar comigo Dá uma risadinha Você riu Eu filmei, você riu Eu ri Antes de ler Olha, o cara tá esperando a mensagem no WhatsApp Você vai mandar? Só difícil Tá difícil? Aham Mas não sou eu não, viu Aham Mas o cara tá esperando a mensagem Vou nem falar que ele está de camisa azul Mexendo o celular ali Ah Ah Não Não gostou, você achou ele feio? Aham É mesmo, velho Você acha que ele tem chance com alguma amiga sua? Você indicaria? Não sei, tem que ver com elas Quer dizer que são muita areia O caminhão do cara, né? Traduzindo Tipo isso Mas a abordagem foi bacana, né? Sim Já recebeu isso antes? Já Não desse tipo Mas bilhetinhos já Você Que é a promoter das melhores festas do Estado do Espírito Santo Me fala aqui Como é que você consegue Estar nas melhores festas Nas melhores baladas Junto Com outras mulheres bonitas igual você Pagando Ui Ah, mentira Eu duvido Duvido Pagando Não Claro, eu promovo, mas eu pago Você é baladeira? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Qual que é a próxima festa que você vai? É Vila Mique? Não sei Talvez Esperando quem? Safadão Jorge Matheus Como é que tá o seu estado emocional? Vai Meio amei Próxima festa eu te encontro lá Deus me livre Amém Eu sou tão ruim assim? Eu sou tão ruim assim? Não, não gosto de aparecer Mas tudo que é bonita é pra se mostrar Eu não sou eu Modesta ela Tá gostando? Tô, tô adorando Aproveitando? Tô, tô adorando Sim, demais Bebeu muito? Não, só na obra numeral Você tem que dar lucro pro bar Não, hoje eu só tô comparecendo com a minha presença Novo espaço pra galera É bom pra Nova Inés? Com certeza, né? Verbo, gente novo, galera Acostumado vir cá Nova Inés precisa disso, entendeu? Um barzinhozinho lá da faculdade Pra gente curtir, né? Você gosta de dar PT? Com certeza, melhor coisa Nós temos imagens dele do ano do PT Roda aí A peça tá de boa Tá curtindo legal Eu tô ficando todo Fala aí, filma ali Tem base não É doideira É muita doideira Faço curso de repórter Tem uns 10 anos, eu acho Tem que dar, né? Corro, roda isso aí Tá gostando? Tô, tô adorando Tem que dar PT, né? Tem que dar Se não dá PT Não participou de nada, porra A peça é isso aí Tem que dar PT, porra Quando dá PT Pega a mulher Ou tem que pegar a mulher Antes da PT? Rapaz, você pega a mulher Antes da PT Na hora do PT Você pega a mulher Não dá nada A ordem dos fatores Não altera o resultado Isso aí, com certeza Como é que vai ser Conciliar a faculdade Junto de um bar Próximo à faculdade? Não, não dá nada, não Quando tiver aula vaga A gente vem pra cá E quando a aula voltar Volta bêbada? Não Deve pouco E aí, o que você está achando A inauguração do bar? Tá legal Tá massa Galera boa Deu muito lucro pros caras Porque os caras abriu o bar Que tem que ganhar lucro É, amigo Tá ganhando bastante lucro Nós estamos aqui bombando Bagunçando Vamos quebrar tudo Você tá gastando muito Quanto tão gastando por você Estamos gastando muito Oi, a unha Como é que você vai sair daqui hoje? Chapada Mais? Amigo, eu nem bebi Bebeu não? Só sorveteria Pra casar Eu estou sentindo O cheiro aqui É loura Loura assim mesmo É parecido e tal Mostra, né? Ela adora chamar atenção Viu essa lá, a Xuxa? Pera aí, vai Vem cá, a Xuxa Não vou não, não vou não Pode filmar Porque já apareceu Vem cá, a Xuxa É, Xuxa, olha que Eu tava meio alterada Por isso que eu fiz a entrevista com você Mas hoje eu não tô mais Vai dar não, né? É mesmo, é? Hoje não pode entrevista Hoje não pode não Aquela entrevista, velho Vocês me ferraram Qual delas? Bota um trechinho dela aí Já bebiu na boca hoje? Já E a QN1%? É bagunçando Você? De quem? De Vanessa Você que é o namorado da Loura? É Meus parabéns, viu? Me ensina como é que faz Pra poder pegar uma mulher dessa Oi? Você me ensina como é que faz Pra pegar uma mulher dessa? Como? É, como? Não no como Alguém que tá comendo Não sou eu Domingo, noivar na casa de Vanessa Vanessa vai noivar com meu amigo Um pouquinho aqui Não Você chama a gente pro noivar, tá? Aham Você vê a mulher bonita, não é? Ela é linda, ela é linda Você acha que eu vou deixar de entrevistar uma mulher bonita dessa? Ah, com certeza não, né? Mas eu tô vendo aí que você tá com segundas intenções Tô não, tô não É minha amiga Best friend Amiga, né? Existe amizade entre uma mulher? Lógico, com certeza Se você dá mole Ele peca Ele peca Mas ela sim é uma pessoa maravilhosa É? Eu pego, eu pego Maravilhosa, o que mais? Gostosa É, também Lucas Mendes e Gabriel Epa! É Lucas Mendes e sobrenome? É, e o sobrenome é Gabriel Ah, agora vai pra Goiânia Vai curtir Diz que lá tem 70% da população mulher, é verdade? Isso aí é verdade, velho É 2 milhões de habitantes Lá é foda, foda, foda Vai sobrar mulher, né? Vai, vai, vai Vai ficar pequeno pra Lucas Mendes É 10 mulheres pra cada homem lá Ó, eu quero saber no hora da gravação do DVD Vai convidar nós? Com certeza, vai Agora polêmica É uma coisa polêmica Qual a diferença das mulheres de lá pra as mulheres de cá? A diferença? Rapaz, você me deixa no assaio ajusta agora Tem uma mulher mais bonita ou tem não, né? Tem, tem, tem Fala isso não, mano Fala isso não, sério? Tem porque lá tem mais mulheres, né? Aqui tem poucas Uma variedade Aqui tem pouca? Tem, lá tem uma... Ah, não Lá é preta, branca, roxa, laranja Lá é a porra toda Não pegou japonesa? Tem também Diz que é japonesa Diz que é um bichão meio louco, né? Meu sonho Lá o sushi é grande Vamos divulgar aqui Com o Lucas Mendes e Gabriel Despedida de Nova Inés Como é que vai ser? Então, o Lucas Mendes e Gabriel A despedida vai ser Na Império Pobre dia 24, tá, galera? Todo mundo junto Megazum vai estar lá Megazum vai estar lá Isso aí, é nóis Fez a primeira, agora a última É, fizemos a primeira Primeiro show do Lucas Mendes e Gabriel aqui Agora a última Não, a última em Nova Inés Nessa temporada Isso aí Vocês vão voltar Ó, achei um cartão ali, ó Ih, rapaz Achei um cartão aqui, ó Ingrid Ingrid Ataídes Porra Achamos o cartão Ingrid Ataídes Sabe quem é? Ingrid Ataídes ali, ó Vamos gastar esse cartão? Será que gasto? Será que tá bom? É ouro, tá, gente? É ouro, é ouro, é ouro, é ouro Vamos entrar aqui no lugar mais desejado do bar Que é? Que é onde? Que é onde? Ainda que tem as bebidas Fala pra nós aí Tá acabando já, não? Sim, irmão Não, tem bastante ainda Tem bastante ainda Mas o povo deu lucro pra vocês hoje? Deu, um pouquinho Deu Deu, deu, deu pra puxar, né? Deu Vem cá Um dos caras mais animados do bar Como é que você fala comigo? É o cara que tá mexendo na contabilidade Cuidado pra você não errar a conta, hein Menino bonito? Rapaz, disse que você é pegador, verdade? Pegador de quê, moço? Não, eu vi ele beijando a mãozinha da menina lá e tal Rapaz, aquilo ali é só um modo educado de cumprimentar as bramas Fazer os contatinhos, né? Quem dera Isso aí é pretexto pra ela poder gastar mais com você, né? Porque você é um rostinho bonito, né? Que lindo, lindo, lindo Diz que quando tem um estabelecimento que tem mulher bonita, o movimento aumenta Com certeza Aí quando tem homem bonito igual a nós assim, também o movimento aumenta? Rapaz, a mulherada cai matando Ah, malandro Tá vendo você? Ah, pra isso qual atração Quem dera se fosse eu Ó aqui Ó o dono, gogoboy Não, o dono gogoboy Cê tá doida Mostra o naipe do dono aqui Não, não, vira aí Ó a blusinha aberta, ó lá Não, mostra, 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 mostra Ah, tu é bonita, hein, cara Hein, olha aqui Dá um zoom nesse queixo dela Dá um zoom, dá um zoom nesse queixo dela Amiga, olha aqui Dá um beijo no queixo dela, dá um beijo no queixo dela É no queixo, amiga, ele vai dar um beijo, olha o queixo dela, gente Pô, é verdade, tem que dar um beijo no queixo Dá, isso não é o queixo Fica Não, só o Lucas Mane que pode Só porque é cantor, né Não, você é meu amigo Pra quem tá aí moscando Friendzone é quando você toma Friendzone é quando você gosta de uma novinha Mas ela só te vê como amigo Ah, pera, ela é com a cabacinha Menino dela Não, qual, qual É, né, do Cristiano É, porque Não Tem um queixo bacana, né Meu queixo é lindo, amigo Dá ninguém ter recebido pra ela O André Lemos lá, olha É meu charme Ele pega a sua boca Ele, ele pega a sua boca Ele é meu amigo, Vanessa Pra quem tá aí moscando Friendzone é quando você toma Friendzone é quando você gosta de uma novinha Mas ela só te vê como amigo Ela beija na boca dele Boa noite, galera da Megazul Meu nome é Viviane Ferreira E eu sou repórter por um dia Vamos lá entrevistar a galera Que tá aqui na inovação do Vegas Boa noite, como que é seu nome? Meu nome é Samara Dino O que que você tá achando da inauguração do Boa Vegas? Tá muito top, muito, muito, muito top Já beijou na boca hoje? Não, marido, não deixam E cadê seu marido, por favor? Tá tocando Essa galera até bonita ou não? O que que você tá achando? Fala aí Muita gente bonita Muita, muita, mas muita mesmo, tá? E você sabe dançar devagarinho? Então você só vai me ver Só um pedacinho Só um pedacinho Eu vou convocar E o que que você tá achando da inauguração do novo bar agora? Fez a faculdade, vai à academia O que que você tá achando? Excelente A turma aqui precisa desse apoio aí, sabe? Porque a galera que finge que estuda Precisa desse suporte aí Você vem só pra divertir ou você vem pra beijar na boca também? Não, hoje eu vim só pra me divertir mesmo, só isso E que dia que você vai vir pra beijar na boca? Ah, eu vou esperar a oportunidade, mas assim, não Hoje eu só vim mesmo pra divertir Mas você tá gostando, né? Tô gostando, tá muito bom Eu tô de pena Como que é seu nome? Douglas Você tem quantos anos? 27 Faz o que da vida? Estudante Não, mas o que que você faz? Estudo O que? Enfermagem Não, mas o que que você faz? Estudante O que? Enfermagem Faz o que da vida? Estudante Não, mas o que que você faz? Estudo O que? Enfermagem A gente vai ali numa mesa agora, vem cá Vem cá, vem cá Eu tô procurando uma pessoa, peraí Ele que vai entrevistar agora, falou Vai Se eu falar alguma merda Como que é seu nome? Ah, você me conhece Mas eu não tenho nada a ver com isso O meu é o Laelio, o senhor O meu é o Viviane Ferreira O que que você faz da vida? Estudante Não, mas o que que você faz? Estudo Trabalho e... Estudo Trabalha onde? Não, para com isso Tá logo Eu sou policial militar Não publica essa merda não Publica sim, por favor Cadê aquela entrevistadora bonita? E eu sou feia, por acaso? Não, não Você não conta Não gostei dessa parte Corta, por favor Não Quais expectativas pra hoje? Qual que é a expectativa maior pra hoje? Pegar você Eu não, tô fora Me deu fora Me deu fora Acabou a expectativa Ema, Ema, Ema Cada um que seus problemas Dá oi pros seus fãs ali Não tem um fã não Tem não? Qual é o seu Instagram? É Mariana Cruz Costa Mariana Cruz Costa Galera, curte Segue lá, Mariana Acima de 10 mil seguidores Ela vai dar um beijo no repórter Lógico Viu? Então todo mundo Eu tenho mais Eu tenho 10 mil Tem 10 mil? Então 20 mil 20 mil seguidores Ela vai beijar Samuel Então todo mundo se inscreve, viu? Vai beijar o quê? Vai beijar o repórter Ah, tá Chegando a 20 mil seguidores Ela vai beijar eu, viu? Promessa é a dívida, viu gente? Vamo lá Eu nunca mais vou te ver mesmo Tem seu Instagram Ah, pois é que você sabe Eu conheço suas amigas Aham Então vai ser difícil de achar Vai ser fácil de achar Não vai Eu sou difícil Eu sei, eu também sou Ah, tô bem Difícil com difícil dá fácil Aham Negativo Negativo com negativo dá positivo Aham Isso é básico em matemática Aham É nóis Aham Aham Só que coisa maravilhosa Tem um pessoal mais louco ali Olha que delícia Meu Deus do céu Então é isso aí galera Não, tá bom Já foi o japa Então volta pra cá É isso aí galera Se você gostou Dá o like nesse vídeo aí Vem aqui comparecer no Vegas Lounge Bar E é nóis Galera É nóis Abraço Curta a nossa fanpage no Facebook Facebook.com Barra TV Megazum Se inscreve no nosso canal no YouTube E vem aqui pro Bar Lounge Bar Perto da Faculdade Multivix Multivix paga nóis Curtir um pouquinho dessa galera aí É nóis Tamo junto Au